Este sexto capítulo do Deuteronômio, com toda certeza, corresponde a páginas poéticas, assim, belíssimas, que nós encontramos na Escritura, e essa está ali, das mais altas, inclusive. Aqui nós temos o chamado Shema Israel, que é um convite para que se escute, para que antes de mais nada Israel escute. Aqui tem um princípio espiritual e um princípio prático. O princípio espiritual é aquele que Paulo vai lembrar, lá adiante no Novo Testamento, que a fé entra pelo ouvido. Que quem não é capaz de escutar, não tem como fazer mais nada. Ou seja, a fé que entra pelo ouvido, ela vai parar no coração. E por isso, antes de mais nada, Israel deve escutar. E olha só como que é bonita essa lógica do escutar. Os preceitos que são apresentados aqui são ditos, tu deves repetir várias vezes isso. Em vários momentos, com os filhos ali, faz isso, faz aquilo, várias vezes. E quando a gente repete, a gente faz o que? Escuta novamente. E o escutar novamente é para ajudar a memória, para que não se esqueça. Não se esqueça de forma alguma. Isso é muito interessante de ser observado, porque até hoje os judeus seguem essa métrica, mas também é a mesma nossa. É por isso que nós temos orações que são compiladas, para serem repetidas muitas vezes. Porque se nós não repetirmos muitas vezes alguma coisa, nós vamos perdendo a compreensão. Tem um provérbio latino muito interessante, que diz assim, né? Repetitio mater sciência. A repetição é a mãe da ciência, é a mãe do conhecimento. Porque à medida que a gente vai repetindo, nós vamos assimilando. Isso não está em jogo sermos papagaios. Não é isso que está valendo. Mas as coisas que são importantes, são substanciais como essa, se não são repetidas, nós corremos o risco de, pelo defeito de memória, começarmos a não considerar qual a importância que tem. Aqui, o povo deveria guardar no seu coração que o Senhor, o nosso Deus, Ele é uno, Ele é o único. E por isso, é Ele que é digno de todo o amor. E aí, a segunda parte, o princípio prático, é aquele de amar com a inteligência, com a alma e com as forças. Isso quer dizer, com os pensamentos, com os sentimentos e com as obras. Ou seja, aquilo que nós fazemos nessa sequência, precisa ser apresentado como obra de Deus. E aí, eu faço um rápido adendo ao livro do Apocalipse, que lembra daquele sinal que aqueles que seguiram a besta recebem sobre a mão e sobre a testa, o sinal da besta. E sobre a testa e sobre a mão, lá no livro do Apocalipse, quer dizer o quê? Os pensamentos na lógica da besta e as ações na lógica da besta. Veja só que é exatamente a inversão do Shema Israel. Isso por quê? Porque ali o povo escutou quem não deveria ouvir. Por isso, ouçamos de verdade aquilo que vem de Deus e não confundamos a sua voz com coisas falsas que estão por aí.